É um conteúdo super caro, porque existem muitas caixas no CSGO Net. E diversas vezes a galera fala, pô, Saulinho, abre todas as caixas do CSGO Net pra nós ver o negocinho. Tô ansioso pra saber qual vai ser o resultado disso. Beleza! 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 Ok! Compre e vende skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. É um conteúdo super caro, porque existem muitas caixas no CSGO Net. E diversas vezes a galera fala, pô, Saulinho, abre todas as caixas do CSGO Net pra nós ver o negocinho. Creio eu que esse saldo dá pra abrir todas. Lembrando que eu tenho aqui no meu inventário uma Alp Gangner, tá? Então já começamos com 9.031. E tudo que eu for ganhando eu vou guardando pra gente ver quanto que a gente vai ficar no final. CSGO.net, cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito, caso você queira vir aqui e abrir caixas, fazer aprimoramento no CSGO.net. Lembrando também que se você depositar no CSGO Net usando cupom Profit, você participa de mais de 300 mil reais em skins, sorteios de skins, todos os meses. Então vamos começar aqui que eu tô ansioso pra saber qual vai ser o resultado disso. Eu só peço pra vocês lembrarem desse valor aqui, 9.031, tá? 9.031 dólares pra gente não confundir no final da semana. As grátis eu não vou conseguir abrir porque esse saldo que eu tô aqui, eu vendi skins, então eu não realizei nenhum depósito. Mas aqui eu vou abrir no modo rápido mesmo por se tratarem de caixas super baratas, né? Um 10 centavos pra não demorar muito. 59. 59. Gastamos 54, começamos com o pé direito. Virou 35 centavos, beleza. Virou 64 centavos. A gente devia colocar uma regrinha, né, mano? Caixa de menos de 2 dólares nem abre, mas já começou assim, vamos que vamos. 72 centavos. Nossa, pior que tem várias caixas super baratinhas, velho. Mas é o seguinte, eu vou, ó, 2,11, 2,10 na verdade, 2,22, 2,77, 3,21. Eu vou abrir assim, velho, pra gente acelerar, senão a gente vai ficar 10 horas aqui abrindo. Ó, nessa daqui voltou 1,71 e nós pagamos 2,20. Nessa daqui voltou 2,25, nós pagamos 2,22. Ah, olha o provébile que eu gastei, mano. 8,55 numa caixa de 2,75. 5,91 numa caixa que a gente gastou 3,21. 2,29 numa caixa de 3,60 e pouco. 1,71. E 3,54. Beleza, a gente zerou essa linha aqui agora. Nossa, é muita caixa. 5,50. 6,60. 7,70. 8,80. 9,90, caralho. 11,11. 11,10. E 12,13. 5, 5, beleza. 9, beleza. 6, 9, 4, e 7,90. Tá indo, tá indo. Mano, com quantos dólares a gente começou? 10,600, beleza. 10,600. Nossa, mas a gente já gastou 150 dólares. 14 dólares. 16 dólares. 17,22, 24, 26 e 26. 10, ok. 9, 15, 12, 34. 14, bom. 14, né? E 39, legal. Agora chegamos numas caixas mais legais. Agora cada caixa é 5 doll. Agora sim, agora dá vontade de assistir. Vamos lá. Red Bull, 27 dólares. Smurfy Cat, 42 dólares. 43. Jamie Time, 48. 45. Blood Buddy, 55. Retro, 58. 69. É, agora começam umas caixas bem mais caras, que aí vão abrir 10 também. 64. É, guys. Agora aqui a gente já tá falando de um bagulho muito mais caro, né? Vamos abrir 10 da Apple Vision Pro também. Beleza. 269. Provérbile 0.002. Beleza. 192. Ó. Porra, Elon Musk. 192. É, tá valendo. Aqui a gente vai ter que abrir, ó. Dessa linha aqui, no máximo 5 de cada. Não vai dar pra abrir muito mais que isso. Richard Mille. 184. 184. 203. 203. 213. 234. 234. 224. 234. 244. 234. Beleza. Legal, legal. A setup deu uma ajudada. Agora, essas daqui, o bagulho começa a ficar um pouco mais embaixo, my friend. Aqui eu vou abrir. Essa daqui, três dessa daqui, da Inside Out 2. Beleza, 317. Tá, um singelo lucro. Beleza, 400ão. Beleza. É. Só uma. Ah, legal. Legal, legal. Do 150. Monaliva. Uma das caixas mais caras do jogo Bugatti. 950 dólares. Beleza. 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 Ok. Ok. Achei que eu ia tomar um fumo nervoso. Foi ok. Foi ok. Medusa. Agora, as caixas Minim. Acabou essas caixas super, hiper, mega caras, guys. Finalmente. Nada. Isso aqui é de Minim, né? 10 Mecha Minim. É isso o nome dessa caixa? Essa medusa salvou um pouco. Quero ver, mano. Porque isso aqui que eu tô fazendo é uma loucura por completo. Agora já começam as caixas de Minim mais legal, velho. Nada. Pior que essas caixas de Minim já abri só 10, assim, é meio meme, né? É, se nós conseguir acertar o timing em alguma delas, mano, eu acho que acertamos. Legal, legal. É, não foi a lá que ele profitei. Foi 150 dólares. Pelo menos as de Minim pagou e deu lucro. Opa, mas agora ficou bom. Logo na sequência ganhou uma flip. Bright Water. E agora tem mais essas daqui de Minim. Super Minim. Nada. E pra fechar, Raise Minim. Beleza. Ok. Agora as caixas de Blogueiros. 10 dolinho. Cocobra. Acho que é isso, Cocobra. Saulo Mini? Ah, Saulo Mini dá até pra dar mais uma chance pra ela aqui, né? Não, dá pra dar mais uma chance pra essa alumina. Não, dá pra dar mais uma chance, mais uma. Não, dá pra dar mais uma chance, dá pra dar mais uma chancezinha na sua alumina aqui com o que não quer nada. Não, dá pra dar mais uma chance. Aí, porra, ela paga muito. Primeira. Chama! 190 dólar, luva fade. Tá lá. Isso é Saulo Mini. Seica. FBB TV. Opa. FBB TV? Você me pegou um provérbio. Ah, na Saulo Mini era M9. Puta que páreo. Tá bom. Profite, profite. Mano, eu tô curioso pra saber se isso aqui vai dar um fumo enorme ou se vai sair no 0x0 ou se vai dar bom. Acho que deu fumo também. Não, a gente não tá vendendo nada. A gente tá gastando o saldo aqui e mantendo as skins. Por isso que o saldo tá indo embora. A gente falou assim, eu não vou pegar essa skin mesmo. Eu tava guardando ela justamente pra vender e ganhar mais skin pra sortear pra vocês. Vai-te embora, Gangneer. Depois eu busco outra. Irmão, pra eu conseguir completar o conteúdo, eu vou ter que fazer isso. E ela vai ser vendida em um momento ou outro. Eu não vou pegar ela mesmo. Então soma o preço da Gangneer mais o preço da... O valor que a gente tinha de saldo. A gente... O chat falou que a gente começou com 10,600. É isso mesmo, chat? É, eu vou ter que vender a Gangneer de qualquer jeito. Porque eu não vou ter nem um pouco de paciente de ficar vendendo isso aqui na mão, tá ligado? Clicando um por um. É impossível. E aí tem o botão lá que dá pra clicar e vender tudo, tá ligado? Vender tudo. Ainda vou ganhar mil dólar aqui de vender ela com 10% a mais. Valeu, CSIgonete. Eu ia vender de qualquer jeito mesmo. Então vamos pra 12 mil dólar. Agora vai dar pra nós terminar o conteúdo. Bora. Mas pelo menos eu tô fazendo esse conteúdo que muita gente pede. Sahar, 44 dólares. Bum, bum. Dá-lhe-ze puro. Ah, guys, eu vou lançar a Braba mesmo. A única caixa de blogueiro que presta é a Saulo Mini. Tudo um as... Ah! 53. 145 aqui. Foi bom. 145. Não pagou 66. Parabéns, Milson, a caixa é decente Palhacito, eu gosto da caixa do palhacito Quantas Glock e Gamma Doppler? Nenhuma Palhacito Não, o palhacito merece mais 10 Ah, bom Agora ele lançou uma, pelo menos PRD Gamer Olha, com dois cacete na boca Cacetinha na boca, ó 120 doll As últimas 10 de Influence Redder, 130 doll Olha o Lu, acabou de ganhar uma boa e fade Na fade mini Legal, 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 legal Legal, 295 Cachorro, um 3-3-7 Igro Game Saulo Old Hum 372 Não Mais 10 Mais 10 Eu não tava no prejuízo, agora eu tô infinito Saulo Old me fodeu Ah, veio uma navajazinha Mais 10 Papo pra acabar Não vai meter mais 10 não Ah não, só mais 10zinha assim como quem não quer nada 458 Eu vou vender esses 458 pra abrir mais 10 Toma Essa é a caixa Saulo Old Agora as caixas personalizadas Falta quantas caixas ainda, Saulo? Pra caralho Duas caixas de luva Duas caixas de faca 3 7 10 17 7 14 Beleza, beleza Ah, essa daqui dá pra assistir Tipo 10 14 9 Agora essas daqui Ah, eu tinha esquecido dessa Vai ser uma de cada aqui só Essa daqui dá pra abrir 10 Beleza Beleza Tether Uma Uma Será que vai dar bom isso, Saulo? Com certeza não Oh my god Fala do Tether Legend Never Die 3 Beleza Mano, eu queria muito pegar um spoiler de quanto que nós tem, véi Mas eu acho que nós ainda tá bastante pra baixo Mano, aqui eu vou abrir umazinha de cada só, mano Bitcoin pagou uma Glock Gama Doppler 55 Ela tá custando 54 no atual momento Bitcoin fica variando durante o dia, né? Alp Boom Tá, cara Legal Beleza 34 Saulo, eu acho que não tá muito pra baixo, não 46 Essa cá é cara Opa, 281 Beleza Eu tô achando que o saldo não vai dar Na verdade, se eu abrir uma de cada Agora vai ser Vai ser assim Vai ser uma de cada Uma Uma por vez Uma caixinha Passa Canalha Tá vendo essas que tá dando esses headszinhos aí, velho Que depois no final vai taxar legal Mano, eu chuto Foi o quê? Foi quase uns 20 mil dólares, né? Tô somando A gente tá abrindo papo de 20 mil dólares em caixa Acho que nós vai pegar Estourando uns 15 Estourando uns 15 Ah, podia, né? Podia Agora a caixa de CS2 knife Beleza 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 Essa é uma das caixas que eu achei que ia dar o taxadão Agora as caixas all-in Mano, as caixas all-in dá até pra abrir 10 de cada, velho Acho que abrir uma só não vai vir porra nenhuma Abrindo 10 pode ser que não venha porra nenhuma Imagina abrir uma Opa Legal Tipá pagou todas as all-in Opa Tamo no jogo, velho Tamo no jogo Deu uma recuperadora de 600 dólares Gastando 30 Não veio Foda Beleza Agora a gente vai entrar nas caixas padrão Tipo as caixas da Valve Ó Hum Tem literalmente todas as caixas do CS aqui no CS4net também Tem mais caixa cara? Eu acho que não, mano Tem mais... Um Tem mais... Se inscreva no canal. 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 É muita caixa. Rising Sun. Mano, não vai dar o salto. 16, a gente gastou 19. Mano, uma. Agora vai ter que ser de uma e uma. Tem tabo. Tem tabo. Tabo. Deu. Deu. Só que tem duas caixas que não deu pra gente abrir. Abrimos todas. Então, o que eu vou fazer. Eu vou vender aqui uma dessas daqui de 20 dólares aqui. Na moral, uma skin só de 20 dólares. E vou abrir a Invisible e a Error. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Terão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alpe The Prince, Alpe Hidra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 Baionetas, Salon e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Primeiro a Invisible. E agora a Error. E agora deixa eu vir aqui na Dakar que eu vendi. Toma, pronto, guys. Agora nós temos todas as caixas e todas as... Beleza. Para ficarmos no lucro, aqui tem que dar 20 mil dólares ou mais. Na moral, estou aliviado. Eu achei que tinha sido um abalo sísmico. Taxou 600 dólares, beleza. Tipo, perante ao valor que a gente abriu, o que salvou foi a Alp Medusa e aquela Butterfly Lory, sem dúvida nenhuma. Tem duas skins aqui que eu estou querendo pegar. A primeira delas, caralho, tem duas skins específicas que eu estou querendo pegar. Uma é para sortear para vocês. E a outra também é para sortear para vocês. Mas uma é para quem depositar no csgo.net e a outra é para todo mundo. Falha ao verificar o status da troca. De tanto item que tem aqui, deu falha. Mas eu vou sortear para vocês essa Glock Gold Tooth. Ah não, o Market caiu, parece. É, o Market caiu, sem problema. Mas é o seguinte, como o Market está óbvio, eu vou comprar uma aqui para vocês. Eu vou sortear essa Glock aqui só para quem está assistindo esse vídeo. Para você participar do sorteio dessa Glock, que na minha opinião é uma das Glocks mais bonitas, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e comenta o que você achou. Comenta, ah Saulo, eu achei que ia dar melhor. Estou decepcionado que você ainda saiu perdendo 600 dólares. Pô Saulo, dentro do risco, até que perder 600 dólares não foi tão ruim. Pô Saulo, você saiu melhor do que eu imaginava. Comenta o que você achou sobre o conteúdo, sobre o vídeo. Você vai estar participando do sorteio dessa Glock Dente de Ouro, que o resultado vai sair em live no dia 26 de novembro de 2024. Fiz o desafio, acredito eu, que de uma forma excelente. É porque para eu concluir o desafio, bastava eu abrir uma de cada. Tiveram várias caixas que eu abri 10 de cada. Então acredito eu que eu fiz um conteúdo até um pouco melhor do que quem desafiou, imaginou que eu faria. csgol.net, cupom Profit, 30% de bônus. Teve a Alp Medusa que salvou, teve a Butterfly Lory que salvou. Tiveram algumas caixas que deram um lucro legal também. Um big beijo no coração de todos vocês e... Ui! Tamo junto, mês? É nóis! Valeu, falo! Guys, eu terminei de gravar o vídeo aqui e o Ifidral voltou. Então deixa eu solicitar aqui aquela Butterfly de novo. De novo não, né? Que eu não tinha solicitado. Duro vai ser só achar ela aqui. Nossa, a gente abriu muita caixa. A gente abriu mais de 2 mil caixas. Se eu não tivesse feito... Até tipo, eu gostaria de ter feito com mais calma. Tipo, prestando mais atenção nas aberturas e tal. Só que ia ser muito... Ia demorar demais. Aí a Butterfly Lory vai vir, tá, guys? E eu peguei essa Butterfly aqui pra botar ela de sorteio diário pra vocês. Essa Butterfly aqui vale a bagatela de 8.500 reais. Ela vai ser sorteio diário pra vocês no dia 3 do 12, terça-feira. Float 0.44. Mas olha só, véi. É muito lindo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.